Oi galera da Arte Blitz, eu sou a Carol Macedo, vou fazer a Inês na novela Éramos Seis. Gente, essa novela é muito especial pra mim, né? Eu até já contei, a minha mãe, ela ama Éramos Seis, amava Éramos Seis, e ela tinha, quando saiu que ia rolar o remédio de Éramos Seis, ela ficava no meu pé toda hora perguntando se eu já sabia quem tava fazendo, e diretor e produtor, e eu, ai mãe, não, não sei, não sei, então assim, quando eu fui convidada pra fazer a novela, eu fiquei muito feliz, e principalmente por ela, porque ela tá super encantada, e a minha personagem é linda, a história dela é linda, a história da família dela é uma história muito forte, e muito assim, vai ser emocionante, é o que eu posso dizer. E a história de amor dela também, vai ser linda demais, ela é apaixonada, ela ama desde criança o Carlos, que é o filho mais velho da Dona Lola, que é a Glorinha Pires, então, e o Carlos é o Danilo Mesquita, e eu acho que vai ser uma fofura esse casal. Ó, os dois, ela, duas pessoas vão ser apaixonadas por ela, mas tem uma que ela ama mais, que é o Carlos, mas vai ser bem interessante esse embate, assim, porque eu acho que um é o amor e o outro é a paixão, sabe? Eu ainda não recebi texto, chegando nessa época já, adianto, mas pelo que eu sei da história, eu acho que vai ser aquela coisa amor e paixão, assim, vai ser difícil. A filha descobre toda essa história da mãe, de quem é o pai verdadeiro, muito tarde, com 13 anos, e é um momento que a gente tá na adolescência, é um momento que tá rebelde, então vai ser bem difícil pra ela entender, e o pior é que ela acaba indo embora com o pai verdadeiro e ir com a mãe pra Salvador, fica longe do padrasto, que é quem ela ama, muito. A ligação dela com o padrasto é mais forte do que a dela com a mãe dela, então vai ser bem difícil pra ela, assim, vai ser bem complicado, mas ao mesmo tempo tem um amor de mãe, que a gente não tem como negar, né? Então, elas vão ser parceiras, sim, mas vão ter muito embate. Eu acho que a Inês é uma menina muito determinada no que ela quer, e eu sou muito determinada, ela vai em busca do que ela deseja, pra época dela, trabalhar, estudar, ter uma profissão naquela época, uma mulher, era muito difícil, era, era, posso dizer que era um pouco raro, então ela era enfermeira, ela trabalha, ela tem o dinheiro dela, por mais que a família dela seja rica, o pai dela é muito rico, ela quer o dinheiro dela, então eu sempre fui assim também, eu sempre fui muito independente dos meus pais, eu saí de casa cedo e pra morar na minha casa, pra ter minha casa, pra trabalhar, mesmo meus pais sempre perto de mim, me dando todo o apoio, dando todo, todo, tudo que eu precisava de carinho, de conforto deles, mas eu era, eu sempre fui muito independente, então acho que isso é bem parecido com a Inês. É, a Paulina, ela foi um personagem muito forte, né, era por emoção, a história dela era muita emoção, e eu vim da K2, que era toda espalhafatosa, toda pra frente, mas era uma rotina de gravação bem intensa, era uma família, assim, malhação é uma família, não é clichê, realmente é uma família, porque a gente grava bastante, convive bastante, então a K2 foi bem intensa, mas foi uma delícia, depois logo veio a Paulina, cenas difíceis, cenas fortes, eu gravava de segunda a sábado todos os dias, mas também uma delícia, porque eu acho que quando a gente gosta muito do que a gente faz, meio que é uma brincadeira e ao mesmo tempo é um trabalho, sabe, não fica tão pesado, não fica chato, eu tenho prazer no que eu faço, então acaba que quando eu vejo que tá no final da novela, eu já falo, ai, eu não quero que acabe, e aí toda vez eu falo assim, não, tudo bem, agora eu vou viajar um pouco, vou estudar, vou cuidar de mim, malhar, né, e aí vem outro trabalho, graças a Deus, eu não reclamo, então eu gosto, assim, essa correria, eu acho que se eu fico quietinha, eu estranho, sabe, se eu ficar muito tempo parada, eu falo, ah, não, tá faltando alguma coisa. Música Música